Pera um pouquinho, porque hoje eu tô no power com esse cabelo. Ainda mais, tá todo conforto pra fazer o cabelo. Bom, o vídeo de hoje é pra contar pra vocês como eu tenho feito pra cuidar do meu cabelo na praia e pra deixar ele assim. Com esse movimento, com esse brilho, com essas ondas, sem fazer babyliss, sem usar chapinha, só um pouquinho do secador. E vocês já vão entender o porquê. Mas eu vou dar várias dicas aí pra deixar o seu cabelo bonito, bem cuidado, engratado, estando na praia, o que é um problema. E todo mundo sabe. Vamos lá. Bom, eu acho que a minha primeira dica é não economize nos produtos que você vai usar no seu cabelo. Por que eu digo isso? Não adianta você comprar um produto que seja um fofo mais barato, mas que não funcione pro seu cabelo. Então, a gente sabe passar uns produtos que funcionam pro nosso cabelo e não adianta só pelo fato de que você vai pra praia, você mudar esses produtos que você sempre usa. Então, quando eu venho pra praia, eu trago os produtos que eu sempre uso e coisas que são bem hidratantes. Por quê? Porque na praia a gente tende a lavar mais o cabelo. Tem todo, a gente pega muito mais sol, entra no mar, então tem a maresia, tem o vento. Tem várias coisas que vão agredir muito mais o nosso cabelo, então é importante a gente manter hidratado e bem protegido, tá? Então, eu acho que essa hidratação e proteção são as duas palavras chaves aqui nesse vídeo de dicas aí pra você ter um cabelo bonito e bem cuidado na praia. Bom, então eu vou começar assim, fazendo pequenas observações sobre coisas que você pode fazer pra melhorar um pouquinho a qualidade do seu cabelo na praia. A primeira coisa é evitar lavagens desnecessárias. E por que eu digo isso? Quando eu tô na praia, eu costumo fazer treinos pela manhã, treinos noturnos, entrar no mar, eles entram no mar duas vezes no dia. Então, o que eu faço? Se por acaso eu fui pra praia pela manhã e eu sei que eu vou fazer um treino à noite, eu tento não lavar o meu cabelo duas vezes. Eu lavo meu cabelo só após o treino da noite ou lavo meu cabelo depois da praia e não lavo depois do treino. Porque, na minha concepção, lavar o cabelo duas vezes é muito pior do que deixar o cabelo com um pouquinho de suor na raiz. Se você suou o cabelo inteiro, aí minha querida, lava o cabelo, né? Não vai deixar o cabelo com suor. Mas se você suou só um pouquinho na raiz, não vejo problema nenhum em você não lavar. Até acho que é melhor do que você lavar o seu cabelo duas vezes. Então, lavar o cabelo duas vezes não é legal. Inclusive, se você puder, se você conseguir fazer uma pausa de lavar o seu cabelo dia em dia, não recomendo tanto bem. Ah, Júlia, mas e como é que eu vou fazer isso? Num dia você deixa ficar, por exemplo, hoje eu tenho o cabelo solto. Aí amanhã, pra eu não lavar o cabelo, eu vou prendendo o cabelo, fazer uma transa, fazer um penteado diferente. Tem trilhões de tutoriais no YouTube de penteados mega fáceis, que você não precisa usar chapinha, não precisa usar secador, não precisa usar bem, beleza? Não precisa usar nada, só prende o seu cabelo, fica super bonito, super charmoso, fresco, né? Também é importante, porque cabelo solto, a gente sabe que não é muito fresco. Então, essa é uma boa dica, sabe? Cuidar, tentar programar a lavagem do seu cabelo o máximo possível, que eu sei que não é fácil, né? Porque na praia você tende a lavar o cabelo muito. Mas é uma coisa a se pensar pra você lavar menos o seu cabelo e, consequentemente, manter ele mais hidratadinho, né? Não tão agredido. Outra coisa que eu sempre faço... Essa toalha aqui, gente, não reparem. Então, todos os meus produtos que eu tenho usado aqui, eu vou mostrar todos os produtos que eu tenho usado no meu cabelo no final desse vídeo, depois de eu dar as dicas aí principais. Voltando pra onde eu estava falando. Eu sempre uso algum living, algum alinho, alguma coisa. Quando? Na hora que eu acordo. Antes de eu sair de casa. Quando eu volto de casa, depois que eu lavo o cabelo e antes de dormir. Sim, eu faço isso. Por quê? O meu cabelo não é oleoso. Eu tenho mechas no cabelo. Como vocês podem perceber, ele é descolorido nesta parte. O que faz com que ele seja muito mais ressecado. Então, eu não tenho medo de passar bastante living no meu cabelo. Passo living, sinceramente. Antes de eu sair pela porta de casa, eu passo. Quando eu chego, eu passo. Antes de dormir, eu passo. Olha que eu acordo. Eu passo. Isso mesmo. Eu estou o tempo todo passando creme no cabelo. Mas, pelo menos, ele fica super hidratado. Então, eu não perco conta nem com isso, né? Sem contar que todos esses livings que eu procuro, eu sempre procuro com proteção térmica. Alguns tem proteção solar também. O que ajuda bastante, né? Porque você vai ficar no sol. Você vai ficar exposto ao calor. Então, ele ajuda a proteger bem mais o seu cabelo. E pense, se você parar e entramar com um cabelo com creme, é muito melhor do que entrar com um cabelo sem creme. Pra pentear um cabelo com creme, é muito melhor do que um cabelo sem creme. Tudo, tipo, é assim, pra mim e na minha cabeça é muito claro. Inclusive, porque quando eu fui descolorir o meu cabelo, quando eu fui ficar mais leirinha. Eu falei, não faz muito tempo. Eu falei pro meu cabeleireiro assim, quero ver o meu cabelo sobreviver à praia. Porque eu sabia que eu ia descolorir bastante. Ele só falou assim, óleo em cima de óleo nesse cabelo. Óleo em cima de óleo. Aí eu liguei, incorporei isso e tô passando óleo em cima de óleo, limim em cima de limim. Creme em cima de creme, sem dó e sem medo mesmo. Então, essa é uma ótima dica, uma dica muito boa mesmo. Outra coisa que eu faço aqui na praia é evitar usar chapinha, secador, babylis. Eu uso o mínimo possível necessário. Porque, assim, você já tá pintando sol, já tá super calor. Resumindo, você já tem bastante coisa quente na sua cabeça. Você vai lá pra colocar mais calor no seu cabelo. Não tem protetor térmico que proteja o seu cabelo disso. Então, o que eu faço é que eu tenho aqui na praia essa escova secadora. Essa aqui é a soft brush da Filco. Ela, honesta, vou falar sinceramente. Pra quem tem o cabelo fino, ela deixa, ela seca o cabelo, deixa bem liso. Mas pra quem tem o cabelo como o meu, ela demora muito pra secar. Tipo, tem bastante cabelo, cabelo mais grosso. Demora muito pra secar o seu cabelo. Não deixa tão liso assim. Mas por que eu falo dela? Ela não tem uma potência tão curante quanto os secadores que eu tenho costume de usar. Então, eu deixo ela aqui na praia. E toda vez que eu lavo o cabelo, eu seco a minha raiz. Essa parte aqui da frente. Aqui. Aqui assim. Na coroa da cabeça. E aqui por baixo. Que ela tira aqueles cabelinhos aqui, assim, coisa toda, sabe? Que fica aquele novo cabelinho aqui embaixo. E seco isso. E dou uma secada assim, tipo, bem de raiz. Isso ajuda o meu cabelo a ter menos volume. Porque senão ele fica desse tamanho. É, deixa a raiz mais lisa. Ela já é bem lisa até. Mas deixa ela mais lisinha. E fica mais fácil de eu ajeitar o cabelo, sabe? E agredindo pouco. Porque eu usei pouquinho, sabe? E não pôr na temperatura máxima, nem nada. É só realmente, tipo, um vento. Pra dar uma secada nessa região aqui da cabeça. Antes de eu sair na rua. Porque senão o cabelo fica desse tamanho. E não tem quem segura esse cabelo. Então é isso que eu faço. Só isso aqui. Claro, tem o babyliss aqui, tem o chapim aqui. Pra se por acaso eu for sair ou alguma coisa assim. E quando eu estiver muito na merda. Eu uso. Desculpa as palavras aí, galera. Mas é verdade. Então assim. Quando que eu uso chapim e babyliss no meu cabelo aqui. Quando meu cabelo tá muito péssimo. A ponto de eu não conseguir nem fazer um penteado nele. Pra esconder. Porque se eu tiver um bad hair day. Eu pego que faço umas trancas, uns troços assim. Invento um negócio. E saio de cabelo preto. Sem problema nenhum. Inclusive. Porque é muito mais fresco. E é muito bom. Agora que eu dei essas dicas. Assim. Eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu tenho usado aqui na praia. E que tem me ajudado a deixar meu cabelo assim. Inclusive no meu Instagram. No. Como é que é o nome daquele negócio. Ah. Os videozinhos lá do Instagram. Que tem a TV. Instagram. Insta TV. Como é que é? Putz. Deu tilt. Sabe a TVzinha do Instagram. Que tem os videozinhos mais longos. Lá eu ensino como fazer cachos sem usar babyliss. E é mais ou menos o que eu tenho feito aqui. Eu vou explicar por cima. Mas lá tem um passo a passo bem certinho como eu faço. A primeira coisa é relacionar com a lavagem do cabelo. Eu uso esse shampoo e esse condicionador. Que são pra mim salvapatrias de qualquer cabelo ressecado. Eu indico eles pra todas as pessoas que me perguntam. Nossa. O que você faz pra seu cabelo ser hidratado? Eu indico esse shampoo e esse condicionador. Inclusive a minha cunhada. Que acabou de fazer mechas também no cabelo. Tá usando. Tá amando. A minha mãe me usa e ama. Assim. Todas as pessoas que eu faço nesse shampoo elas amam. E eu recomendo muito. E ele que mantém o meu cabelo tipo mega hidratado. Se eu uso outro shampoo condicionador já vira mais graça. Então eu consigo usar esse aqui aqui na praia. A segunda coisa. Que eu mostrei até no instagram esses dias. E algumas pessoas falaram. Nossa. As blogueirinhas indicavam. As blogueiras. As influencers. Indicavam muito isso em 2012, 2013. E é verdade. Eu comprei por influência. E hoje eu indico muito. Que é o silicone mix. Ele não tá mais tão na moda. Mas ele é muito bom. Gente. Ele é maravilhoso. Eu comprei esse pote enorme de 1700g numa viagem um tempo atrás. E eu deixo aqui na praia. Já pra ser usado. Ele é mega hidratante. Amolece super o cabelo. Sabe. Tipo. É maravilhoso. Ele faz toda a diferença também. Mas eu tento não usar todos os dias. Eu uso tipo lavagem sim. Lavagem não. Pra tipo não. Sei lá. Não sei. Vai que me passa o hidratante no cabelo ficar duro. E tenho muito medo disso. Então eu uso lavagem sim. Lavagem não. Aí. O leave-in que eu mais tenho usado é esse aqui. Que também é do Boticário. Que é de Almeja. Que é pra brilho. E vocês podem ver que meu cabelo está realmente muito brilhoso. Ai eu tô nojo nesse cabelo. Enfim. Até eu tô chocada. Que isso tá funcionando. Porque eu nunca cuidei tanto do meu cabelo como eu tô cuidando agora. Eu acho que é um pouco por causa do loiro. E um pouco porque meu irmão vai ficar dado daqui a pouco. E meu cabelo não pode estar detonado no casamento. Eu tô cuidando. E aí eu tô usando esse. E eu tô amando muito. Outra coisa. Agora eu vou mostrar. Outra coisa. Outro que eu amo. Que é o meu favorito. Que tá quebrado. Que é esse aqui. Que é ativador de cachos. Que eu usei hoje. Inclusive. Então eu seco a raiz. Passo. Antes de secar eu passo esse. Eu seco a minha raiz. E passo esse daqui. Amassando assim. Ele dá bem um efeito de babyliss. E daí pra potencializar eu faço tipo um coque. Daí ele pega bem bonito os cachos. Claro que meu cabelo já é umulado nas pontas naturalmente. E daí quando eu potencializo isso né. Que fica bem certinho. Bem bonito. E aí eu tenho outros dois produtos. Que eu não gosto tanto. Mas que também são muito bons. E eu uso um pouco aqui na praia. Que é esse ativador e modelador de cachos. Tem proteção solar. Esse que me atrai dele. O fato dele ter proteção solar. Então por exemplo. Amanhã que meu cabelo vai estar com esses cachos. Antes de eu ir pra praia. Eu vou com certeza passar esse creme aqui. Pela proteção solar. E o outro. É esse aqui. Que é um defrizante. Anti-freeze. Anti-umidade. Justamente por ele ser anti-freeze e anti-umidade. Que ele é defrizante. É que ele me atrai aqui na praia por causa do vento. Porque como vento a gente tende a ficar cabelo desse tamanho. Então. As vezes se tem muito vento. Se eu vejo que o clima não tá muito bom. Eu passo ele no cabelo. Tanto no cabelo seco. Quanto no cabelo molhado. Pra diminuir o frizz. E esses são os produtos que eu uso aqui na praia. Nada muito extraordinário. Acho que o produto mais caro é o silicone. Os outros não são tão caros. E é isso. Esse é o meu segredo. Para um cabelo bonito, hidratado, saudável. Na praia. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês apliquem isso. Se você gostou. Não esquece de curtir o vídeo. Se inscrever no canal. E deixar um comentário aqui embaixo. Tá bom? E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo.